Nós somos parte de um novo Todos juntos somos um solo sim Você me ajuda e eu te ajudo Tudo é mais fácil entre amigos Tudo é mais fácil entre amigos 15 de abril E a sua expressão é o seu presidente E a sua expressão é o seu presidente E a sua expressão é o seu presidente E viva! Viva Valentina! Viva! É hora da expedição! Eee! Dança! Dança amor, dança amor Dança amor, dança Dança amor, dança, dança Joga beijo, joga beijo pro vovô Joga beijo pro vovô Olha lá Olha lá Pega beijo amor Já estão chegando? Sim!